É só uma queda. Vinha para cá com a Juliana, por isso a trouxe. Meu nome é Olivia. A Esther me convidou. Eu vou avisar que está aqui. E o Inácio? Veio com o corpo do escravo para ser enterrado? Ele já está aqui, tomando as providências para enterro. Vou deixá-los à vontade, porque pode examinar a moça. Obrigado. Dói aqui? Um pouco. Ai. Aqui? Ai. 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 Precisa tirar a camisa para que eu possa examinar direito. Não precisa. Foi só uma dorzinha à toa. Olivia, eu sou médico. Não tem que se vergonhar. Se quiser me vir ou você tira a camisa... Não, não, não. Foi só um arranhão. Só isso. Pode inflamar. Deve ser tratado. Então. Não adianta. Eu não vou me despedir. Parece que tem medo. De quê? Não confia em mim? Olivia, o Abelardo avisou que estava aqui. O que foi que aconteceu? Não foi nada. Está ferida e se recusa a deixar que eu examine. Os homens estão lá fora, preparando o enterro do escravo. Não quero ver. Tenho um certo medo disso. Pois devia ver. A cerimônia dos escravos é sempre bonita, comovente, autêntica. Juliana, sua amiga Olivia está aqui. Ela foi ferida. Olivia? Ferida? Onde ela está? Na biblioteca, mas isso não foi nada grave. Com licença. Isto é a vida dos escravos no Brasil. Este aí morreu bárbaramente. Certamente é chicote. A Zumira tem a filha roubada daquele jeito. Canalha. Será que vamos ser o último país do mundo a perceber essa vergonha? Mesmo quando isso tudo acabar, meu pai, coisas assim vão continuar a acontecer. Crianças roubadas dos pais, pobres e negros assassinados por ousar se rebelar. E velhos, atirados, como utensílios sem serventia. A escravidão tem de acabar. Para toda caminhada é preciso que se dê o primeiro passo. Bom, eu tenho que falar com o Bartolomeu sobre a filha da Zumira. Vem comigo? Claro, meu pai. Você vem? Não, meu pai. Eu prefiro ficar. Estou bem melhor, juro. Depois eu... Eu quero ver a cerimônia, o funeral do escravo. Por favor. Mas está bem mesmo ou... Melhor que ele examine, Olivia. Não se brinca com saúde. Mariano, eu conheço a Olivia. Ela é forte, inteligente. Acho que sabe muito bem se responsabilizar por si mesma. Está certo, eu sou médico. Não agente da polícia. Precisa de alguma coisa? Acho que me perdi. Estou fugindo de um médico enxerido. E eu gostaria de ver a cerimônia, o funeral do escravo. Dona? Rosália, dona não. Eu sou escravo. Dona para mim é uma senhora. Eu sou Olivia. Está bem, menina, Olivia. A cerimônia ainda demora. Mas quer mesmo ver? É coisa nossa. Quero. Quero muito. Eu gosto, eu acho bonito. Quer dizer, eu não acho bonito as pessoas morrerem, mas a cerimônia... O que foi? O que foi, menina? Não seria bom esse médico que você está fugindo? Não. Não, estou bem. Você não gosta do médico? Mas alguém tem que olhar isso. Será que a senhora... É, acho bom alguém olhar mesmo. Mas a senhora tem que me prometer. É capaz de guardar um segredo do qual depende a minha vida. Se quiser perguntar quem sou eu... Não precisa. Eu confio. Aonde podemos ir se é o perigo de alguém ver? O que é isso, minha filha? Agora a senhora já sabe... Por que eu tenho que fugir do médico. Chibatadas! O canalha jurou que não admitia castigo corporal? O que é que ele considera castigo corporal? Passar com uma diligência pelas costas do escravo? Disse com a maior cara lavada do mundo. Que foi o imbecil do Vitória que fez tudo por conta própria. Que ele não sabia de nada. Disse olhando pra mim, pro Mariano. Nem riu. É preciso fazer alguma coisa pra desmascarar. Não é possível que uma coisa que todo mundo sabe que é mentira... Não se possa provar só porque o homem é rico. Comprar testemunhas. Intimida. Também estou achando demais. Queria lhe pedir ainda uma campanha para o caso da menina. A escrava que foi vendida à minha revelia. Foi separada da mãe por aquele feitor. Arte de minha bondosa sogra. Ainda não se sabe quem é o comprador. Mas o jornal está vendendo bem. Talvez a gente encontre alguma pista. Fique tranquilo. Vou botar um anúncio enorme. Fazer um escândalo com essa menina até acharem.